Hoje, meus filhos e filhas, hoje é um dia especial. Hoje é um dia pelo qual eu vim treinando durante o ano inteiro, esforçando e aprendendo a editar meus vídeos, sabe, pra fazer um trabalho bonito, um trabalho incrível quando chegasse a hora. E a hora chegou. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu queria fazer desde os primórdios do meu canal. E que hoje, após três copos de café grande e uma dose de serotonina, eu resolvi gravá-lo. Hoje, finalmente, o vídeo não vai ser aqui um mero react de uma página do Twitter. Eu arriscaria a dizer que, na verdade, o tema de hoje é muito pior do que uma página de Twitter. Hoje, vocês embarcarão comigo em uma jornada extremamente perigosa. Eu recomendo aí que você tire as crianças da sala, porque o que vem a seguir é algo extremamente traumatizante. Hoje, o react será de um perfil. Um perfil do TikTok. Sim, o TikTok. Aquela rede social incrível que demanda muito esforço e criatividade dos seus criadores, com um algoritmo que estimula e espalha conteúdos super complexos, como dancinhas de menores de idade seminuas, ou de dublagens extremamente profissionais, de qualidade duvidosa, que fazem sucesso apenas porque quem tá fazendo é uma pessoa esteticamente bonita. Vulgo uma baita de uma gostosa. Como se entrar no TikTok já não fosse o suficiente pra que eu aumentasse aí as minhas idas da psicóloga, no vídeo de hoje, nós iremos adentrar muito mais fundo no iceberg dessa plataforma, digamos assim. O lugar que nós iremos adentrar hoje é o perfil de um cara conhecido por nós desde a nossa infância. Porém, infelizmente, em decoência da fama, esse personagem aí acabou se perdendo no mundo das drogas. Hoje nós iremos presenciar imagens fortes de como está o nosso querido Cid da Era do Gelo, depois de ter passado dois anos na cracolêa. Hoje nós iremos analisar aí o perfil de um TikToker que vem causando diversos furdúncios pela internet. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o nosso querido amigo Taylor Simão vem aprontando. E pra você que desconhece, eu teria o desprazer de apresentá-lo nesse vídeo. Taylor Simão não é ninguém mais, ninguém menos do que um TikToker qualquer aí que vem tentando chamar a atenção expondo suas opiniões devera duvidosas, entende? Opiniões aí que são saudáveis que não afetam ninguém ao seu redor. Algumas das falas dele dizem que não é legal ficar com guria com estria, fala que mulher com mais de 50 quilos nem é mulher, fala que lugar de mulher com mais de 1,70 é na zaga e não na cama dele. O que nesse último caso, na minha opinião, é muito correto, na verdade. Só que não é só pra mulher de 1,70. Eu acho que é um consenso de toda a comunidade feminina que qualquer lugar é melhor do que estar na cama do Taylor Simão. Eu gostaria de me referir ao grandíssimo Cid como o homem com o maior pau do TikTok. Porque o cara realmente tem que ter um baita de um pauzão pra ter autoestima o suficiente pra sair falando tanta merda assim. Autoestima tem que estar lá, lá em cima. Eu, por exemplo, com o meu humilde Paulinho Júnior aqui embaixo, com 3,5 centímetros, não posso ser tão criterioso assim, não é mesmo? Ué, mano, o que você se assustou com o tamanho do meu pau, velho? Você quer um pau ou você quer uma vara de pegar manga? Mas, de acordo com o Freud, tudo tem sua origem em traumas de infância. E há uns dias atrás, o Twitter nos mostrou que até mesmo a falta de empatia do nosso amigo tem sim suas causas lá atrás. O nome dessa ilustre personalidade veio aparecer nos trending topics do Twitter, após o mesmo fazer uma postagem no Instagram revelando a sua altura e o seu peso. Uma altura que é equivalente a um pintor. A um pintor? De rodapé. Sim, o Sid da Era do Gelo revelou que tem 1,56 de altura. O cara consegue falar mal de estria e ser menor do que a própria estria que ele fala mal. Eu tinha certeza absoluta que ele era uma pessoa insegura com a própria altura, isso era claro pra mim. Eu acho que é um cara que faltou amor de mãe na infância, sabe? Faltou abraço, faltou Yakult. Deve ter sofrido muito bullying aí, entendeu? Então as expectativas, elas já eram baixas. Mas puta que pariu. Eu acho interessante que nessa postagem ele deixou bem claro que com pastilha ele fica com 1,63. Irmão, isso aí não é uma pastilha, mano. Isso aí é um salto alto. E caso você tenha essa altura ou seja menor que isso, cara, não se preocupa. Calma aí, velho. Altura não quer dizer nada. A não ser que você seja um tremendo de um pau no... Moleque, se você falou a merda na internet, você tem que sofrer bullying mesmo, entendeu? Aí você vai ter que aguentar. Você que postou, irmão. Pra você ter ideia, até o Toddynho consegue ser maior que o Taylor Simão. O Toddynho, cara. E eu acho curioso que mesmo assim o cara consegue ter a audácia de postar stories como este aqui. Eu sim. Eu não. Como eu falei, ele tem uma baita de uma autoestima realmente muito boa em relação ao pênis. Mas eu sinto lhe dizer que mesmo se meu pau tivesse o seu tamanho, ele ainda ia ser pequeno. Eu não sou uma pessoa que me doam com seus vídeos. E mais uma vez ela veio falando sobre empatia. Ele se acha o bambambam do TikTok. Ele se acha o bambambam dos macho alfa, sabe? Acha que tá arrasando. É muito fácil você sair argumentando por aí com umas adolescentes aleatórias do TikTok lá pra sair por cima como um fodão. Isso aí, irmão. Isso aí é fácil. Porque quando tem alguém maior que você que fala sobre você aí você nem se responde. Aí você se enquadra em todo, né, meu? Aí tu fica quietinho como a gente pode ver aqui porque vídeo de gente falando mal de você não falta. Você não tem culhão pra responder. Vamos combinar, né? A gente sabe que você aí vulga o nosso amigo Cid, né? Esqueço que eu tenho que falar aqui em terceira pessoa. Vamos combinar que quando se trata de alguém maior que ele tem ursimão e não sabe fazer nada. Ele entra em choque, tadinho. E aliás, já adianto aqui que quem mete o processo porque não se garante na argumentação, hein? Ao menos a parte boa de tudo isso é que no dia que você tivesse se sentindo mal. Sabe, aquele dia que você tá bem pra baixo tava com uma vontade de ir morrendo. Ao menos você pode ter certeza que mais baixo que você ainda vai estar o Taylor Simão. Agora que você já teve o desprazer aí de conhecer esse ilustre linhador de bonsai vamos explorar o perfil do mesmo e ver o que ele tem a acrescentar às nossas vidas. Vamos ver aí o que podemos aprender com esse guru da masculinidade do sex appeal. Vamos ver que palavra Taylor Simão está espalhando por aí. Lembrando aí que zoar a aparência das pessoas ou zoar as características zoar isso aí, zoar ou zoar as características físicas dela não é um bagulho legal tá ligado? Ninguém tem moral pra fazer isso. Cada um tem seus gostos cada um é bonito de sua maneira. Paulinho Coach assumindo o vídeo aqui A única situação que você pode falar mal de alguém no caso mal da aparência de alguém e comentar sobre as inseguranças dela sabe, tocar na ferida assim ó é só se essa pessoa for uma vacilona com outras pessoas como é o caso do nosso amigo Taylor. Então eu vim aqui eu mesmo em pessoa descer o cacete nesse mal amado. Vamos fazer ele aqui provar um pouquinho do próprio veneno, vamos? Quando o homem fala que gosta de mulher magra e baixa isso daqui 1,60 magra e não tem estrias. Ah, vamos combinar que primeiramente nem você pesa 50 quilos eu não sei o que você acha que você tem moral de falar de mulher que pesa mais ou menos se nem você chegou nesse peso, cara a minha perna direita pesa mais que você e olha que eu sou um raquítico magro não sei se chegou uma tecnologia avançada aí na sua cidade chamada academia entendeu? Você tem que ir pra mansão maromba pra mansão maromba tá indo, né filho do Bolsonaro eu acho que você ia se enquadrar bem naquele lugar e ainda ia dar um jeito nesses braços aí, filho porque ao menos aí você seria tipo um Gabriel Breyer ia sair falando merda eu ia ser chato pra caralho ninguém ia gostar de você mas ao menos você ia ter um belo de um bíceps e se sou eu que tô pedindo pra você ir numa academia, Taylor é porque o negócio tá feio e sobre o Taylor Simão só ficar com menina loira eu acho curioso, né porque nem mesmo ele apresenta um traço de ser loiro pra sair exigindo tanto também eu acho assim que você tá querendo muito que você tá sendo muita exigência você tá selecionando muito aí eu desconfio que você deve ter algum desejo injusti sabe, uma coisinha tem que se aguardar só pra você porque passar aí falando tão mal de mulher é porque tem que gostar de outra coisa eu acho incrível que tu se incomoda com calcinha de velha o que mostra aí que você não é nada esperto porque se você fosse a última coisa que você ia se preocupar é com a calcinha dela porque você ia tirar mas claramente a última coisa que você faz com uma mulher é isso então tá explicado é aquele famoso ditado que vive falando que pega um monte de gente deixa bem claro aí que é o famoso esfolador de pepecas e é nesse momento que eu tenho certeza absoluta que ele tá mentindo já dizia aquele famoso ditado do grande poeta contemporâneo MC Don Juan em Come Quieto Come Sempre diferente é claro do nosso amiguinho Simão pai, ele filma a mão quando ele coloca no volante pra sair com o carrinho dele sim, filma o mesmo porque meu pai trabalhou muito duro pra comprar a minha Hilux sim meu amigo seu pai trabalhou duro pra comprar uma Hilux pra você mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que seu pai não trabalhou duro te educou te deu leitininho te deu danone e gastou uma nota num colégio particular pra você sair na internet falando merda o que é pegar moça as vezes eu penso que eu só queria ter a metade da autoestima do Simão acho que tá aí a única qualidade que dá pra se admirar nele você só não manda foto de agora porque você não se garante sem maquiagem ué, você também não se garante sem maquiagem? tá falando o que? enfim, tá aí um vídeo que eu queria fazer há muito tempo eu acho que gente como essa que sai falando merda pela internet que sai menos prezinha dos outros não sei o que tem mais que se danar e a gente tem mais que dá pra falar mal mesmo sabe? por mais que a única maneira de apagar essa rapaziada da internet é parando de falar sobre de vez em quando é bom dar uma alfinetada sabe? acho que é bom pra alma assim, faz bem pra pessoa porque eu te desafio eu juro que eu te faço um desafio aqui entra no perfil do Taylor Simão do Tik Tok e tenta continuar concordando que violência nunca é uma opção inclusive Taylor Simão você meu amigo meu colega que tá vendo esse vídeo dá um abraço aqui cara, vem cá, vem cá eu queria muito te desafiar assim por uma briga sabe? só fazer pique Logan Paul e que sai só que fazer um youtuber versus o Tik Tok depois de eu ver o seu porte físico eu acho que seria maus tratos ao incapaz tá ligado? infelizmente eu não vou poder te desafiar pra uma luta mas pô, seria massa sair aí um campeonato uma luta de ring de Tik Tok contra YouTube ia ser bacana eu assistiria ou melhor, eu participaria se fosse aí contra certos Tik Tok mais uma vez falando que quem processa porque não se garante na porrada não se garante na argumentação pra você que chegou até aqui muito obrigado deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o nosso queridíssimo Taylor Simão não, eu não sou um cara que sai falando bonzinho criticando as pessoas que nem o Persima Persima é um fofo Persima foi um fofo falando do Taylor Simão no vídeo dele o cara que fofura vai pra casa do caralho se inscreva aí no canal aqui tá meu Instagram é esse mesmo mais uma vez muito obrigado por ter chegado até aqui e namastê dá um like